Olha meu povo ó, quem tá vendo aqui agora rapaz, já sabe até onde é que eu tô né rapaz A prefeitura divulgou recentemente um vídeo aí ó, daqui das tabocas, dos parques das palmeiras Que já tá aí tudo quanto é grupo de WhatsApp, já tá até famoso meu povo ó E eu vim mostrar pra vocês que é a situação do trabalho que a prefeitura de Pedreiras fez aqui Viu minha gente ó, pra poder tirar ali ó, mais ou menos, meio metro ali de terra do outro lado rapaz A prefeitura de Pedreiras demorou quase uma semana rapaz É minha gente ó, eu moro aqui no parque das palmeiras, eu e o Leandro Zebra estivemos acompanhando aqui ó Esse trabalho que a prefeitura fez e a gente veio hoje aqui analisar de perto rapaz e ver essa situação Minha gente, será que até no final de 2030 eles terminam de limpar o garapé São Francisco aqui rapaz? Eu acho que não termina não viu? A gente pode ver aqui ó, que ainda falta tirar muito barral ainda Tem aqui as tabocas quebrando, mas lá pra frente perto do campinho ó Nunca capinaram rapaz, que eu acho que o serviço de capina é essencial ó Vocês estão assistindo aí agora nesse momento, eu vou estar botando imagens na tela pra vocês Pra vocês verem como é que tá a situação da altura dos matos, viu minha gente? E por aqui tá assim ó, a prefeitura divulgou o vídeo aí como se fosse aquela coisa mais linda do mundo Mas não minha gente, o serviço que foi feito no carro de mão E eu quero saber, será, se a prefeitura de pedreza aí não tem máquina pesada aí rapaz? Um trator, um reto escavadeiro, um bicho aqui pra cavar aqui Porque até onde eu saiba a prefeitura tem máquina pesada Tem contrato com empresas que tem máquinas pesadas pra trabalhar com isso aqui Mas preferem botar os coitados dos trabalhadores rapaz Rapaz, não pode nem sorrir essas coisas né? Mas bota os coitados aqui dentro do garapé rapaz, cavando no carrinho de mão aí ó Uma semana, viu rapaz? E não cavaram nem meio metro ainda, viu? E aí eu quero saber, o inverno tá chegando Aquela chuva pesada vai vir Arrastaram a ponte lá na rua Raimundo Anselmo Que nunca reitaram, viu? E aí vai ficar isso aqui, os coitados cavando aqui no carrinho de mão E não termina nunca, viu? Eu quero saber até quando a população de pedreza vai ficar cega Diante dessas situações, viu? Eu tenho certeza, se 90% da população de pedreza tivesse esse pensamento aqui ó Não existia reeleição pra prefeito não, viu? Pra prefeito que não trabalha, né rapaz? Porque prefeito que trabalha, acho que não podia estar fazendo esse tipo de serviço aqui, viu? Mas minha gente, realmente é uma situação muito complicada e lamentável, viu? A gente vê que o nosso garapé precisa de uma melhoria, precisa de uma ajuda Mas a prefeitura de pedreza em vez de realmente trabalhar pra ter a melhoria não Prefere trabalhar pra fazer videozinho bonito, jogar em rede social Mas aqui é assim ó Com o repórter do povo Leandro Zebra a gente mostra a verdade, viu rapaz? Não adianta maquiar, não adianta dizer que tá fazendo bonito não Que se não fizer, eu vim aqui mostrar, viu? Eu tenho certeza que tem neguinho que tá esperando por um garapé aqui Mas hoje vocês não vão ver não, viu? Hoje a gente vem só mostrar a situação E a gente espera que vocês possam compreender e fazer um apelo aí ó Prefeita Vanessa Maia, secretário gaúcho, prefeitura de pedreza rapaz Vamos fazer um serviço aqui ó De qualidade pra população de pedreza Pra que não ocorra aí alagamentos aí em diversos bairros da nossa cidade, viu? Esse é o repórter do povo da cidade de pedreiros Para o programa Acontece Me Arinho Com você no Estulhando